A viatura blindada de transporte pessoal Guarani foi um desenvolvimento do Exército em parceria com a empresa IVECO e atendeu as condicionantes doutrinárias e operacionais e técnicos estabelecidos pelo Exército, que é a propriedade intelectual do EB. A viatura tem capacidade de transposição de rios e lagoas, tem boa mobilidade tática, através campo e rodoviária, e também mobilidade estratégica. O Exército oferece proteção aos seus ocupantes contra munições perfurantes 7.62 e também de calibre .50. Oferece proteção contra minas anti-carro. Pode ser equipado com três sistemas de armas. Então, o Guarani, hoje, ele tem tido um excelente desempenho nas diversas atividades operacionais que o Exército vem desenvolvendo. Temos recebido diversos feedbacks positivos, porque o sistema é moderno, que permite a tomada de decisões de forma mais rápida e mais precisa. É uma planta bastante moderna, bem diferente do que, na verdade, se tem visto no mundo inteiro. Eu, sem dúvida nenhuma, arrisco a dizer, sem medo, e que é uma das plantas mais modernas de veículos do CESA em nível global. O Guarani, a gente divide ele em quatro etapas. Ele nasce na funaria, passa pelo processo de pintura, processo de montagem, e depois a gente chega com ele até no acabamento final, e onde a gente faz últimas montagens e testes funcionais, estáticos e dinâmicos no veículo, para ele estar pronto para entrega para o cliente. Hoje, 100% das viaturas Guaranis, que são produzidas aqui, elas passam pelo campo de provas para fazer o teste de qualidade pós-produção. E depois ele volta aqui para a nossa planta para continuar os testes de qualidades estáticos. Temos aqui, no Centro de Desenvolvimento, em Sete Lagoas, também um grupo de engenheiros do Exército, a CACTIV, que trabalham de forma integrada com os engenheiros da IVEC, no Centro de Desenvolvimento, para garantir sempre uma melhoria contínua do produto e também um fluxo correto de informações, na troca de informações entre IVEC, Beigos Defesa e Exército Brasileiro. E quando a gente vê esse carro, tanto nas manchetes e até mesmo saindo aqui da funaria, indo para cada passo das etapas aqui dentro, desde o jateamento, a pintura, a montagem, o acabamento, até entrega para o Exército, é uma satisfação muito grande. É muito bom ver o nosso produto representando a nossa fronteira. SICBR Defesa Nacional